E aí galera, Bruno novamente, é claro, já deixa o like aí, e se vocês ouvirem umas músicas, né, de fundo, tipo, só uns pagode, sabe, uns funk, não sei essas, mas música de fundo aí, é meus vizinhos que estão escutando música, né, esses pau no cu, estão aqui gravando o game pra eles, estão ali na rua ouvindo música, estão pau no cu deles, então, né, se vocês ouvirem umas músicas aí, é eles, beleza, e não sai do vídeo por causa das músicas não, é fazer o que? Fica aí pra ver eu jogar, beleza, porque esse vídeo vai ser foda, eu garanto, então, bora lá, a gente vai jogar o modo Battle Royale do Warface, sim, vai ser foda, né, mas, o modo que a gente nunca jogou antes, quer dizer, eu nunca trouxe Warface aqui pro canal, né, essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou trazer, e eu nunca joguei Battle Royale do Warface, que é novo esse modo, eu nunca joguei, vou jogar agora, então, bora lá, Seja o último vivo, jogar E como eu disse antes, já deixa o like, parceiro Ae galera, finalmente acabou de carregar e, né, não está aí, não sei como é que se acha a arma, quer dizer, pelo que eu vi, né, no mais gameplay, a arma se acha por umas caixinhas que tem, mas As caixinhas dropam em lugares bem aleatórios, eu não sei onde é que tem, sabe, não é que nem Fortnite, olha lá, tem um cara já aí, olha lá, vou te matar, vou te matar, vou te matar Ah não, o cara tem arma ali, velho, o cara me viu, velho Como é que ele tem arma e eu não, mano? Véi, esse Battle Royale é meio bosta mesmo, tá ligado? Ó, tem uma caixinha de arma aqui, será? Será? Vamos Pega É, é nessas caixinhas aqui, é, não Isso eu já não gostei, porque, tipo, umas caixinhas aqui, bem pequenas, que quase ninguém vê No meio do mapa, que até que é grande O cara não morre, né, que bom que o cara não morre Mano, eu atirei pra caralho nele, ele não morreu, caralho Não, mano, não, ó, ó, que merda, velho Não, esse Battle Royale é uma merda, mano, na moral, uma merda Não dá pra achar arma aqui, e quando eu acho é arma bosta Dou tiro nos caras, os caras me dão um, um pipoco jamu Não, 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 não dá, velho, não dá, velho, não dá, velho, não dá Bora sair daqui E... vou jogar outra partida Aí, galera, começou, galera Bora lá, então Acho que vou por aqui Ih, achei já uma caixa com arma Ah, pistolinha, sem graça Depois dos caras me matam, né Acompanhe do jogo que só me dá coisa bosta O que é bruxante? Tá Bora lá Olha É, mesmo a pistola, basicamente Só que eu acho que essa aqui que eu tô é melhor Não sei, não entendo de pistola, então foda-se Cara, agora eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, cara Nada, não, não, brincadeira Eu vou fazer o que eu sei de melhor Volcão, pera Ah, caralho Porra do caralho Susto da... Susto, não, susto, velho, susto Tenho 10 lutadores Oh, restam só 10 Eu e mais... não Eu e mais... sete, caralho Olha o círculo do safe Tá, então pra onde eu tenho que ir? Ah, não, mano Uncle Sam's gift has arrived Mas não vai parar de fechar esse círculo, velho Mas não para, velho Ih, carai Anda normal pra não chamar atenção Só vai Achei... achei dois caras ali, ó Tretando Mano, o círculo não para de fechar Vem, que merda Toma Eu tô ligado que tem outro Bem aqui Esse não tem, vai ter, né Porque minha vida é assim, eu sou azarado Então, bora Meu Deus, o círculo não para de fechar, mano Não, não, é impossível, velho Não para de andar Acerfisione, mano Coordinação não conhecida O mapa já é pequeno Meio pequeno, né, daí Ando essas bostas aqui Meu Deus, velho Mas não para de andar, velho 5 lutadores mais Ó, restam eu mais 4 Será que eu vou ganhar, dessa vez? Não, Vera Royale é Mais ou menos É que é ruim É que é ruim de achar arma, né Isso que é ruim Nesse Vera Royale aqui É muito ruim de achar arma E, né É ruim porque o círculo não para de fechar Mas caralho, velho E pior que não tem nenhum mapa Pra gente ver onde é que a gente tá indo, né Ah, agora eu vou morrer Porque vai ter cara aqui Provavelmente eu não quero morrer Eu quero vencer Pelos meus inscritos Eu vou vencer essa partida Mas não para de fechar Essa droga Dessa safe, mano Não para Airdropo entregado Não, não, não Meu Deus, velho Corre, 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 corre Véi, olha o tamanho desse círculo Três lutadores restos Ó Essa eu e mais dois, cara Olha lá Achei um lá Achei um lá Achei um lá Achei um lá Meu Deus, velho Mas não para de encolher, velho Que droga Véi, eu acho que eu vou morrer pra Pro cara Porque Olha o dano que a safe me causou, mano Não tem nenhum kit médico Vem, 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 vem Eu falei Não Eu falei Eu sou foda Meu parceiro Eu sou foda Eu venci pelos meus inscritos, meu parceiro Aí sim Meu Um Battle Royale que eu nunca tinha jogado na vida, velho. Tá ligado? Essa é a primeira vez que eu jogo. Enfim, o Battle Royale eu dou nota 5 de 10. Ele é bonzinho, né? Mas, sei lá, ele é horrível de achar arma. E é horrível porque o circo, ele não para de andar, não dá nenhum tempinho, né? Pra, né, pra tu correr, sabe? Não dá uma área específica onde o circo vai fechar, pra onde é que tu vai, sabe? Isso é meio ruim. Quer dizer, isso é muito ruim. E... É, eu acho que isso. E também porque não tem como tu... Tu ver o mapa, sabe? Só tem um minimapa ali no canto, mas não tem como tu ver, tipo, o mapa, sabe? Tu abrir o mapa pra ver onde é que tu tá, sabe? E, é, isso é muito ruim. Ou seja, só isso mesmo. E o melhor Battle Royale, na minha opinião, é o Fortnite ainda. Então é isso, vou ir. Vou ficando por aqui. Falou! Tchau! 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 Tchau!